Mano, eu vi que você comprou uma Porscheona, você nunca tomou em quadrão, os caras... Ah, eu tomei um ontem. Agora, virei a esquina aqui e tomei um ontem. Acredita? Mas, Piqui, quando eu tomei em quadro, pai... Quando eu tomei em quadro... Não, pode deitar, só puxar. Pode puxar? Pode, caralho. Isso aí é vida, hein, ameaça. Quando eu tomei em quadro, tá ligado, cuzão? Eu sempre to com alguém habilitado. Que nem um gordinho habilitado. Então, Piqui... Sempre quando eu tomei em quadro, os caras estão dirigindo, mano. Eu não fico dirigindo o meu carro, tá ligado? Porque eu não sou habilitado. Deixa os caras na bala. Aí, ontem eu tomei em quadro, estava outro parceiro meu, Festa Linda. Dirigindo... É, o nome dele é Festa Linda. Aí, 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 ele estava dirigindo, os caras comparam nós. Já estava com duas grandonas. Já desceu, como? Logo as Bulgari do carro, puxar, só feitucho. Toma, toma. Os policiais já ficam, sei lá, caralho. Querendo ou não, Piqui, só não vão, caso bebezona. Mas também não dá conta, os caras tratam não é bem, mano. Isso daí é o que importa, tá ligado? Tratam não é mó bem, não roncou em nada, tá ligado? Mas também estava tudo certo. É isso, né? Mas faz parte, mano. Imagina. E aí, você pegou... Que carro que você pegou? Eu peguei uma Porsche, mano. Uma Cayenne. Nossa, que maravilha. Mas eu já vou trocar também, mano. O que você vai pegar? Eu estou pensando em pegar uma Sport, uma Hand Rover. Nossa... Isso é bala, né? Todo MC parece que tem que ter uma Hand Rover, né, mano? Todo MC... Não, começa pelo i30. MC lançou o i30. Aí lançou a Evoque. Eu já fui diferente. Eu lancei o i30, aí eu passei na X1. Depois eu lancei a Evoque. Depois eu vim pra Porsche. Caralho, você já pegou carro pra caralho, mano. Caralho pra caralho, pai. Eu estou louco atrás do Evoque. Meu sonho é o Evoque, mano. É top, viado. Desde muito tempo, mas eu quero ter... É top, mano. É top. Fala que dá problema pra caralho. Muito. Muito. Do quê? Pai, bagulho papo ético, zão. Bagulho que você vai ter problema mesmo na parte técnica. Tipo, técnica não é... Como que é que fala, bagulho? Tecnológica? Elétrica. Elétrica. Ah, tá. Vai ter muito problema nesse bagulho, pai. Eu tive muito na minha. Por isso você vendeu? Por isso que eu vendi. Uma das formas também que eu vendi foi isso, mano. Barulho foda, batendo. Porra, nem me fala agora. Mas é bom, mano. É um carro que... Um dos carros que eu mais me senti bem foi o i30 e a Evoque, mano. Você pegou aquela... A Evoque, o ano que qual que era? A minha era verde. A minha era verde. Eu mandei personalizar ainda. Deixar da cor que só eu tinha. O Lulu, na hora que eu passava na rua, todo mundo já via, cara. Eu piquei o seu carro lá, o Captiva. Captiva roxa que eu tinha. Eu tinha uma verde, mano. Verdona. Tipo, foscona. Precisada.